E aí, pessoal! Eu estou de volta! Alvo que é esse gatinha? Estou de volta nessa casa no gelo, onde todo o gelo derreteu e se transformou em água e eu tenho que arrumar uma maneira de sair daqui porque tem um villager morto do meu lado que não assistiu o episódio anterior ele está na descrição porque a gente está nesse mapa de Minecraft e nós estamos vivendo apenas vivendo olha isso aqui, está cheio de água, velho calma aí, deixa eu ver, isso é água mesmo é água, meu inundou tudo de água depois que eu tirei um negócio ali que faz gelo, eu acho melhor eu sair daqui, a única maneira que tem de eu sair daqui agora, nesse exato momento, pessoal é fazendo nada mais nada menos do que cocô, estou zoando, um túnel um túnel para o portal que fica aqui embaixo, se eu não me engano fica exatamente aqui eu tenho que cavar sem deixar a água me pegar e conseguir chegar no túnel, não sei se eu sou capaz, mas eu tenho uma granada e se eu tacar a granada aqui como é que eu uso essa granada? eu recebi essa granada aqui mas não sei usar que merda é eu continuar cavando até eu achar o túnel que fica aqui nossa, eu consegui eu cheguei todos vocês mandaram entrar nesse portal todos vocês disseram para eu entrar nesse portal eu não estava afim de entrar nesse portal mas vocês não perdem uma aventura, não é mesmo? então eu vou ter que entrar nesse portal, galera eu não sei o que me aguarda do outro lado eu estou toda cagada mas eu vou de uma vez só eu vou me preparar para correr para aquele portal e daí eu vou entrar de uma vez só e descobrir o que tem dentro dele, galera eu estou toda cagada meu Deus do céu vocês estão prontos? vou contar, hein um dois três ai meu Deus ai meu Deus eu estou aqui onde? o que é isso? o portal fechou ok o portal fechou eu vim para outra dimensão talvez eu vim para outro local e se eu tiver 13 perdida a culpa é de vocês eu estou dentro da caverna vou ficar com a pistola na mão porque ninguém pode me assustar não lembro como usa lembro como usa estou atenta para qualquer perigo eu preciso seguir o mapa eu tinha achado o mapa naquela caverna talvez esse seja o mapa do tesouro verdadeiro é esse mapa aqui meu Deus talvez esse seja o mapa do tesouro verdadeiro mas eu não sei bem aonde que eu tenho que seguir vou seguir esse outro mapa aqui que ele parece estar mais certo né? vamos sair da caverna e procurar ai meu Deus do céu nada pode me assustar eu estou atento ah! ah! ok era só um cachorro era só um cachorro opa tem caminhos aqui tem uma vila tem uma vila aqui talvez nem tudo esteja perdido eu posso me abrigar naquela vila porque lá tem comida lá tem tudo ok mas isso depois primeiro de tudo eu tenho que seguir o caminho conforme diz o mapa e encontrar o X para o tesouro e a gente vai descobrir o que tem lá talvez seja alguma tenebrosa talvez seja muita riqueza talvez seja algo muito legal talvez é isso que nós temos que procurar vamos seguir o caminho de pedra o caminho de pedra segundo o mapa diz o caminho certo tá, cadê o caminho de pedra o caminho de pedra sumiu? ah! tá por aqui meu Deus tem muitos animais aqui tem cachorro tem coelho tem um bocado de coisa eu tô ficando com medo tô com grande medo mas seguindo o caminho seguindo o caminho firme e forte seguindo o caminho e mais e mais e mais viu? será que é muito longe daqui? galera se for a batilha e se o monstro tiver esperado por mim tem um baú ali tem um baú com placa tem um baú com muitas placas é aqui o tesouro eu achei o tesouro o X marca o local olha só o X marca o local a aventura se inicia aqui então cuidado com o que fará para esses itens você pegar essa ajuda deverá aceitar o baú é apenas um mas que apenas um mas que isso não espere se você errar ajuda a limitar a pessoa que faz eu ficará irritado ah ah ok eu vou tomar uma xícara de café não consigo porque ela tá vazia que eu já tomei tô com fome é vou abrir esse baú chique era só uma da mesa não acontece nada ah tá meu Deus do céu achando que sei lá da onde que veio isso tô ficando com medo enfim então não acontece nada sobre o baú meu Deus do céu o que isso faça o craft sabiamente ah é pra fazer uma picareta pro mineral x nossa eu nem tinha me tocado minha nossa senhora galera essa aventura tá ficando mais da hora do que eu imaginava talvez agora a riqueza eu vou encontrar eu estou ficando reta ai meu Deus do céu estou empolgada era só pra dar medo meu pensei que eu não abri esse baú sei lá ia explodir uma TNT alguma coisa do tipo faz o craft enfim picareta meu Deus eu ficarei rica para sempre galera minha nossa senhora redstone esmeralda ouro diamante nossa eu tô muito rica eu vou poder finalmente fazer a minha casa de diamante galera olha quanto tesouro graças a Deus vocês mandaram eu entrar no portal vocês tinham razão eu deveria desde o princípio ter entrado nesse portal olha a riqueza que eu encontrei galera vocês são geniais graças a Deus vocês falaram para entrar naquele portal vocês tinham toda a razão do universo tá eu vou começar a ouvir mais vocês aqui agora mas eu estou ficando rica eu preciso apenas de diamante eu preciso de mais nada se eu pegar todo o diamante daqui eu acho que eu tô satisfeita eu não pensei que minha vida poderia dar tão certo assim peguei todo todos os minérios que eu queria e agora eu meto o pé ai que isso que isso que isso que isso que isso que isso ok melhor sair desse buraco é melhor fugir desse buraco eu tô escutando barulho estranho vindo dessa floresta que medo gnomos tem gnomos aqui ai ai nossa quantos gnomos muitos gnomos ah meus itens das minhas coisas ah não eu vou lá pegar os gnomos estão ali e minhas riquezas também tem muita coisa ali eu preciso pegar minha espada a minha pistola ela é bem forte eu preciso pegar a pistola eu tenho que tenho que ultrapassar os gnomos pegar a pistola e daí sai sai de perto de mim sai ok consegui consegui matei os gnomos aqui a pistola é boa eu posso usar a pistola pra me defender meu deus vamos com calma tô nervosa tem que sai 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 nossa ainda bem que eu tenho essa pistola eu acho que acabou acho que eu consegui matar todos meu deus do céu velho eu pensei que era o meu fim ai não acabou não tem mais ai acabou acabou a bola da pistola ok 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 eu preciso fugir 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 e daí eu pego eles na toma meu deus do céu ai meu deus do céu é quase o meu fim é quase o meu fim aqui eu preciso ser esperta sobre como que eu vou atacar ai meu deus eu tô quase morrendo não de novo não meu deus do céu velho esses gnomos são muito fortes eu não sei bem o que eu faço mas eu preciso pegar minha espada me equipar e acabar com esses gnomos parece que eles são guardiões alguma coisa assim meu deus ok ó tão olhando pra mim vou pegar ele agora vem pode vir o rico eu sou ruim de mira eles são muito pequenos pra acertar ai sai sai pronto derrotei agora só falta mais daquele e acabou e eu vou ser capa ai ai nossa isso é muito pequeno cara mandei vou conseguir me livrei de todos os gnomos tá tudo sob controle agora galera vamos checar se tá tudo aqui diamante ouro esmeralda ferro pá tudo sob controle agora que minha jornada atrás do tesouro acabou eu acho que eu vou pra vila é isso eu vou pra vila eu vou me abrigar na vila antes que der mais alguma coisa ruim que eu tô com medo desses gnomos aqui galera esses gnomos tá tudo me dando cagão eu preciso fugir daqui eu preciso ir pra vila conseguir comida antes que a noitez também fique tudo muito mais perigoso ferrou nossa ferrou demais o que que é isso tem um gnomo gigante me esperando eu acho que é o pai dos gnomos talvez ele seja bonzinho eu vou passar do lado dele como quem não quer nada ai ele não é bonzinho não ok 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 vem bora em mim ai meu deus nossa velho eu já tô não não eu já tô com a vida pouca sai sai o cachorro o cachorro o cachorro se afogou meu deus meu deus velho eu não vou aguentar não dá pra mim isso aqui meu deus o cachorro tá me ajudando obrigado cachorro meu deus eu não consigo eu não consigo ajudar o cachorro infelizmente eu tô com um de unida meu deus do céu velho vai cachorro cuidado o cachorro me ajudou galera o cachorro me ajudou a matar o gnomo será que eu viro amiga dele? será que eu viro amiga dele? será que eu viro amiga do... será? ele não tava com nada de vida tava sem... ele me ajudou oh cachorinho 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 deixa eu ver se eu tenho uma coisa pra dar pra ele diamante só se ele quiser diamante não sei se ele quer ele gostou ele gostou ele gostou de diamante nossa galera será que eu devia pegar esse cachorro e levar comigo pra vila? daí eu cuido dele como se fosse meu e daí a gente vê o que acontece talvez eu vou deixar o caminho vou fazer um caminho de diamante galera pra ver se ele segue até a vila meu quem é que não vai querer seguir o caminho de diamante né? todo mundo quer seguir o caminho de diamante vamos fazer o caminho de diamante até a vila e daí eu vou procurar um ossinho pra dar pra ele em algum momento eu consegui muitas riquezas lutei com gnomos lutei com métodos gnomos o cachorro me salvou e agora eu vou ter um cachorro você tem noção da empolgação que eu tô aqui agora? viu? e eu tô quase morrendo também pelo menos eu tenho um cachorrinho eu vou achar um ossinho pra dar pra ele galera e no próximo episódio a gente vai conhecer o pessoal da vila vamos conhecer todos esses villagers e ver o que vai acontecer tá? enfim vamos ficar com essa casa aqui por enquanto tudo sob controle e agora a gente vê no que vai dar né? vamos trazer o cachorro aqui pra dentro procurar um ossinho pra dar pra ele e é isso aí pessoal eu vou deixar na aventura de hoje por aqui porque foi uma aventura bem bem estressante cheia de perigos o cachorro deve tá vindo ele veio que legal consegui o cachorro galera agora o plano é conseguir um ossinho pra ele bom eu vou deixar na aventura por aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura tá galera meu Deus agora eu sei eu já sei qual o osso meu Deus ele quer ser meu yeeey nossa galera eu já sei qual vai ser o nome dele o nome dele vai ser criptom super cão criptom ih foi mal invadiu sua casa desculpa desculpa não morro dos outros ok o dono da casa acabou de aparecer é melhor acabar com o vídeo logo galera o dono da casa apareceu aqui eu não quero que tenha confusão com ele eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês tenham gostado eu quero que vocês deixem muito 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 like aqui embaixo pra uma continuação tá? pelo like eu vou saber que vocês querem a continuação então não esquece de meter o like eu quero 30 mil likes nesse vídeo pra eu ficar feliz fazer uma continuação comenta se achar nesse vídeo e se vocês acharem o nome toda a aventura que a gente fez e se vocês estão ansiosos pra conhecer o pessoal da vila que eu tô meio receosa então deixe seu like e até o próximo vídeo tchau tchau